Não se esqueçam de saber que está onde é a lei, que a gente está falando sobre isso. A gente está falando sobre isso absolutamente e isso não tem solução. A gente tem que fazer uma apelação, por favor, entende, escute o que está vivendo na comunidade. Só a pincelha, 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 o que está passando na Aruba. A Aruba está sofrendo, e a gente tem que fazer uma solução. A gente tem que fazer uma conferência e a prensa, a gente tem que entrar em casa, a gente tem que seguir ouvindo, e a gente tem que fazer uma apelação, por favor, vá entrar em uma solução. A Câmara de Comércio está contra, a Atia está contra, comerciantes não está contra, o povo está contra, a gente tem que tomar o diverso que está aqui. Vamos buscar uma solução para trazer um alívio para o povo. A gente tem que fazer uma apelação, a gente tem duas áreas, a primeira área é a área de playa, mas duas áreas, em realidade, é a área de norte, de Palm Beach, Palm Beach Plaza, Bocobisa, a gente tem que ir lá, de maneira como a gente vai lá, tem o caminho da banda de Hyatt, em frente de Loqueta Bira, o hotel grande também, tem algum caminho que vão marcar. A área de hotel grande também, é a área de assinamento para o parqueiro meter, então, a gente tem que fazer uma concentração com ele, para sobrar que, também, o fluxo de turistas, o fluxo de trajadona, e não tem solução para buscar, para trajadona mesmo, por parqueiro. Realmente, isso aí está. Então, um dia seguinte, é a área que está chegando, é o plano de governo. Então, assim é que, quando a gente acaba, agora que vou conversar com a gente, com a gente, não está bem na praia, mas, por motivo, que a gente, no centro da cidade, para a gente, é o trabalho não está andando. Então, tem o embelecimento de caia grande, e, depois, tem o assunto de tram, tudo recebe a gente, com a gente, a desgustar. Pouco, gente, não está bem na praia, ainda, não tem nada, mas, a maioria, busca um outro caminho, para lá, e, depois, com essa área, com roupa e renda, a decidir, com a área de hotel. E, depois, também, não tem o bairro para perseguir, o assunto de parqueiro, com a troca, bom, direita, bom, e isso é algo, 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 bom – o Mauro – me referenciar、 1º 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 2º 1º 2º Se aceita o problema, então eu tenho que criar lugar para o parqueiro. Eu não sei se trata de gente que o parqueiro está na área. Porque eu não vou criar mais lugar para o parqueiro. Não, vai criar menos. Eu estou indo para o outro caminho, aceita um. De dois, se a gente do parqueiro está dispensando. Mas, segundo a gente, eu estou indo sem polícia. Eu estou indo sem o corpo policial. Agora, se o corpo policial não tem suficiente gente para fazer trabalho. Então, eu estou indo para o departamento do parqueiro. Eu estou indo para o parqueiro. Eu estou indo para o parqueiro. E, como você está, você quer que você está gastando mais placa. E você está efetivo para conseguir aumentar a meta. Mas, se aceita o problema real, você tem que ter uma outra forma para solucionar o problema. Para essa aqui, não tem solução.